Marcelo Dallavecchia comemora aniversário e superação do trauma. Ele sobreviveu a um grave acidente no centro de Pato Branco, em que o veículo que dirigia foi esmagado por um caminhão desgovernado. As imagens relembram a gravidade do acidente registrado há dois anos, provocado por um caminhão de transportes de bebidas que descia a rua Itabira, no centro de Pato Branco. As duas vítimas que estavam no veículo Ford Correira ficaram presas nas ferragens. Arrastado por cerca de uma quadra pelo caminhão, o utilitário parou esmagado entre o caminhão e a parede do prédio, que chegou a ser rompida com a violência do impacto. Marcelo Dallavecchia e Valdecir da Silva Sampaio estavam na Correira. As imagens daquele dia são recordações daquelas que ninguém quer na vida, sua própria ou de familiares. Dois anos se passaram e, neste dia, o Marcelo, que está aqui na sua agradável varanda, em sua casa, no bairro Planalto, em Pato Branco, completa 44 anos de vida. E nós compartilhamos a história dele, para você que está em casa nos acompanhando, perceber que vale a pena valorizar cada segundo da sua vida hoje. Marcelo, hoje está muito bem. E no dia de seu aniversário, de 44 anos, falou sobre sua recuperação, que considera um milagre. Eu considero como um milagre, porque na situação como eu fiquei lá no dia do acidente, não existe nem explicação, né? Porque é devido à gravidade do acidente, né? Sobre a maior lição que leva para a sua vida, Marcelo é claro ao compartilhar que todos os dias são um presente de Deus, que precisam ser valorizados ao lado das pessoas que amamos. Quem você gosta, quem você ama, abraçar todo dia, dizer te amo todo dia. Olhar para a pessoa, pelo menos não precisa dizer te amo, né? Mas olhar para a pessoa, bom dia, boa tarde, tudo bem? Como é que está, né? Ou de perto ou de longe, o vizinho da frente ou do lado, né? Que são os parentes mais próximos, são os vizinhos nossos, né? E as pessoas que sempre ajudam a gente também, né? Não sabemos o que pode acontecer conosco, né? E mesmo para a vida da gente, o que devemos fazer é viver hoje, viver bem hoje. Amanhã você pensa amanhã, né? Um dia de cada vez. Um dia de cada vez.